Olá pessoal, mais uma vez no canal Braslux Bom pessoal, hoje eu trago pra vocês esta moeda de um real assumida ela parou de circular já há algum tempo o banco já recolheu essa moeda e essa moeda aqui já está se tornando rara rara porque está difícil de conseguir ela é de aço inoxidável 1994 foi cunhada só em 1994 tiragem dela foi 215 milhões de cópias e essa moeda aqui pessoal ela pode chegar a valer até 220 reais porque ela no meio dessas 215 milhões de moedas saíram também o reverso invertido e o reverso horizontal então ela tem 3 valores o normal, eu vou mostrar aqui pra vocês o reverso invertido e o reverso horizontal normal pessoal ela está na faixa de 20 reais ela é desse jeito aqui ela é reverso invertido chega a valer 220 reais e reverso horizontal chega a valer aí o valor de catálogo de 100 reais reverso invertido pessoal pega a moeda de frente dá um giro aí finge da república tem que vir de ponta cabeça eu tenho uma moeda aqui só pra você ter uma ideia como que é isso aqui é uma moeda medalha essa moeda aqui pessoal vou mostrar pra vocês mas ela é uma reverso invertida mas é uma moeda tipo medalha na época era normal a moeda vir de reverso invertido reverso invertido nas moedas de hoje é assim pega a moeda de frente girou a moeda vem de ponta cabeça então quem tiver essa moeda aqui de 1 real faz o teste que tem muita gente que tem em casa e não sabe pega ela de frente vira essa aí finge via de ponta cabeça é reverso invertido se ela vier olhando para aí finge aqui olhando para baixo ou para cima é reverso horizontal né então ela custa aí reverso invertido não chega a valer até 220 reais vai depender do estado da moeda né estado de conservação flor de cunho soberba o MBC e eu vou mostrar aqui pra vocês os valores da reverso invertida o valor atualizado já deixa eu ver se tá aqui no jeito aqui deixa eu ver aqui vamos ver aqui ó ó a Sinox 1 real 1994 ela não saiu ela foi cunhada só em 1994 ó falei 220 mas é 200 reais ó flor de cunho 200 reais soberba 150 e MBC 100 reais lembrando pessoal que o catálogo é somente uma referência de valor então muita gente vende muitos colecionadores vende acima de 200 ou abaixo de 200 reais vai depender do vendedor ok pessoal então cai mais uma moeda de 1 real essa moeda sumiu né ela não tem mais ela só saiu 94 e essa moeda já é difícil de conseguir uma moeda essa daqui bom pessoal quem não se inscreveu no canal já se inscreva no canal já clica no sininho se gostou dê um like o canal solta de 5 a 10 vídeos por semana né e já temos aí mais de 500 vídeos aí no youtube falando de moedas e cédulas né lembrando que amanhã pessoal é o dia do sorteio né hoje é o último dia de de participar do sorteio né então até hoje aí quem tiver interesse de ganhar cédulas aí gratuito a gente vai entregar pra vocês aí não importa o lugar do do brasil né só o brasil a gente vai enviar pra vocês aí então quem não participou hoje é o último dia de participar aí da do sorteio aí das cédulas de um cruzeiro que o canal tá sorteando mas onde tá esse vídeo tá aqui no canal pessoal entra aí no canal Braslux vocês vão ver aí o sorteio né sorteando cédulas de um cruzeiro ok pessoal então muito obrigado pela visita se gostou dê um like e até os próximos vídeos valeu tchau